Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula do meu canal. Nessa videoaula eu vou mostrar para vocês como criar uma tabela usando o WorkBank. Antes de iniciar a videoaula, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sino de notificações e deixar o seu comentário. Na aula passada, então, nós tínhamos criado um banco de dados chamado Curso, ok? Agora eu vou criar uma tabela, tá? Para criar uma tabela é bem simples, basta você dar, deixa eu fechar essas abas aqui, basta você clicar com o botão direito em Tables e você já tem uma opção aqui, Create Table. O Create Table vai te abrir um modo gráfico para você criar tabelas, ok? Se você quisesse usar um outro modo, dá vontade, funciona, ok? Eu vou criar uma tabela aqui de estados, ok? Então no Table Name eu vou colocar estados, ok? Agora eu vou ter que começar a criar colunas. Para criar colunas eu vou criar nessa tabelinha aqui que a gente tem que estou apontando com o mouse. Eu tenho que informar o Column Name, que é o nome da coluna, o Data Type, que é o tipo de dado, PK, se ele for chave primária, N, 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 se ele for obrigatório, é o Not Null, o Q, se ele for único, ok? O Unique, o U, N, o N, ele é um Signed, o Sem Sinal, ok? O B aqui, se ele for binário, o ZF, se ele for zero frio, preenchimento com zeros, o AI, se a chave primária for alto incremento, ok? E esse G aqui, sinceramente, eu nunca utilizei, fala uma tal de coluna gerada. E o Default, ok? Vamos usar então, então eu vou clicar aqui no Column Name e vou criar a primeira coluna, vou chamar de Código, ok? O Código, para mim, ele vai ser Int mesmo, ele já sugeriu Int, ele vai ser chave primária, o PK já está marcado, ok? Ele vai ser Not Null, ele vai ser obrigatório, ok? O Unique eu não preciso marcar, porque a chave primária, ela já é Unique, ok? Eu vou marcar aqui o Sem Sinal, ok? O N, para eu não ter chave negativa, e vou marcar o AI, o AI para eu ter alto incremento, 1, 2, 3 e por aí vai, ok? Para eu criar outra linha, ou você clica na linha de baixo, você clica na linha de baixo, ele cria outra linha, ok? Então aqui vai ser o nome do estado, ok? Ele sugeriu Varchar 45, Varchar é para texto, perfeito. Eu vou colocar aqui tamanho 50, vou só trocar o tamanho, ok? Eu vou colocar ele como NN, para ele ser obrigatório. Eu vou marcar o Q, porque eu não quero que repita, ele vai ser Unique, certo? Só isso que eu vou marcar, o N e o Q. Vou clicar aqui embaixo de novo, a sigla do estado, tá? A sigla, ela é sempre duas letras. Sempre quando você tem uma quantidade de caracteres fixa, é melhor usar o Char, ok? O Varchar, até o próprio nome diz, é Caracter Variante. É quando você não consegue estimar o tamanho, ok? Então eu vou ter estados com tamanho 10, outros com 7, outros com 12, esse é o Caracter Variante. Sigla é sempre 2. Então sempre quando eu tenho uma quantidade fixa, é melhor a gente usar o Char, ok? Vou colocar Char 2, ok? Vou colocar NN, para dizer que ele é obrigatório, e o Q, para dizer que ele não pode ser repetido, ok? Tá bom, tá feita a minha tabela. Agora eu vou apertar aqui o botão Apply. No botão Apply, ó, aparece o script que ele vai rodar, ok? O script que ele vai rodar aqui, para você confirmar, se você quiser, é só você dar Apply, e aguardar aparecer o sinal de cheque, dizendo que deu certo. Finish. Agora, ó, aqui, ó, nós temos uma tabela, ó. Temos uma tabela. Se você precisar editar ela, é só dar o botão direito, você tem aqui a opção de alterar a tabela. Ele abre de novo para você fazer as alterações. Aqui ele mostra as colunas, os índices, as chaves estrangeiras que eu não tenho, e triggers, se eu tivesse, os gatilhos. Mas temos a nossa primeira tabela, para a gente começar agora a usar essa tabela nos nossos exemplos de programação. Beleza, então, pessoal, é isso. Abraços, até a próxima.